Hoje você vai relembrar os atores do elenco de A Família Adams, de 1991, que é um filme baseado nos quadrinhos de Charles Adams. Este ano, o filme completou exatos 30 anos desde o lançamento. Olá, eu sou o HBT Allen e nesse vídeo você vai saber também com quantos anos os atores tinham na época da estreia do primeiro filme de 1991 e como estão nos dias de hoje. Se você gosta de vídeos como esse, não esquece de ativar as notificações ao se inscrever. Raul Juliá, o Gomes Adams. Quando o filme estreou em 1991, ele tinha 51 anos. Infelizmente, ele veio a falecer aos 54 anos, 3 anos depois da estreia do filme. O Raul foi um ator porto-riquenho radicado nos Estados Unidos. No filme, ele era o patriarca e chefe da Família Adams, o personagem central. No início de 1994, enquanto gravava Amazonas em Chamas, no México, o Juliá sofreu intoxicação alimentar após consumir sushi. Isso ocorreu devido a uma cirurgia no estômago, pela qual passou alguns meses antes para tratar de uma infecção que, a princípio, era uma suspeita de câncer. A sua frágil saúde estava bem aparente em seus três últimos filmes, devido à perda de peso. Depois que foi internado com dor abdominal intensa, Juliá sofreu um derrame. Entrou em coma e, quatro dias depois, em 24 de outubro, o Juliá nos deixou aos 54 anos de idade. Uma curiosidade é que ele também participou de Street Fighter como Bison, em 1994. Um dos seus últimos trabalhos foi exatamente em Amazonas em Chamas, no México, no qual ganhou um globo de ouro em 1994. Angélica Houston, a Mortícia Adams Quando o filme estreou, ela tinha 40 anos. Hoje, a atriz, premiada, diretora, produtora, escritora, dubladora e ex-modelo norte-americana tem 70 anos de idade. Angélica é conhecida mundialmente exatamente por estrelar a Mortícia Adams, nos filmes da família Adams. Ela foi a terceira geração de sua família a receber um Oscar, quando ganhou um prêmio de melhor atriz coadjuvante por sua atuação em Priest's Honor em 1985. Um dos trabalhos mais recentes foi para John Wick, capítulo 3, de 2019. Quem interpretou o Coisa, a mãozinha, foi o Christopher Hart. Nesta época, ele tinha 30 anos. Hoje, o ator e mágico canadense tem 60 anos de idade. O Christopher viaja o mundo fazendo mágicas, mas os papéis principais para o cinema incluem Think e mãozinha nos filmes de 1991, 93 e 1998. Elizabeth Wilson, Abigail Craven ou Doutora Greta Pinderschloss Quando o filme estreou em 1991, ela tinha 70 anos. Ela veio a falecer em 2015, aos 94 anos de idade. A Elizabeth foi uma atriz americana cuja carreira durou quase 70 anos, incluindo papéis memoráveis no cinema, no teatro e na televisão. No filme, ela deu vida à antagonista e golpista Doutora Pinderschloss, que manipulava o irmão do Gomes Adams, o Faster Adams. Um dos últimos trabalhos listados da atriz foi para Hyde Park on Hilton, de 2012. Ten Redaya, o Tully Alford. Quando o filme estreou, tinha 51 anos de idade. Hoje, o ator americano tem 81. Ele se estabeleceu como um ator coadjuvante, muitas vezes interpretando vilões desprezíveis ou personagens coadjuvantes engraçadinhos. No filme, ele deu vida ao advogado golpista de Gomes. E um dos trabalhos mais recentes foi para o filme americano de 2021, O Comitê de Deus. Dana Ivey, a Margaret Alford, a esposa do Tully. Em 1991, ela tinha 50 anos. Hoje, a atriz norte-americana tem 80 anos de idade. A Dana já foi indicada cinco vezes ao prêmio Tully por seu trabalho na Broadway. No ano seguinte, à estreia do filme Família Adams, ela participou no filme clássico Esqueceram de Min 2, perdido em Nova York. Em seguida, em 1993, no segundo filme da Família Adams. Depois disso, assim como a maioria, ela não parou de gravar, ela fez diversos trabalhos e um dos últimos foi para Ela e John, de 2017. Christopher Lloyd, o Fester Adams. Na estreia do filme, tinha 53 anos, hoje tem 83. O Christopher é um ator premiado, um dos mais conhecidos do elenco, ele é dublador e comediante dos Estados Unidos. Ele apareceu no nosso vídeo de Antes e Depois de Ir de Volta para o Futuro, de 1985. Nesse filme, ele interpretava o Dr. Emmett Brown. Um dos trabalhos mais recentes foi para a série de televisão Twelve Monkeys, de 2017. Jimmy Workman, o Pugsley Adams. Na estreia do filme, tinha 11 anos, hoje tem 41. O Jimmy é um ator americano aposentado e um dos seus papéis principais foi exatamente para o Pugsley Adams. Depois que ele decidiu se aposentar como ator, ele começou uma carreira trabalhando por trás das câmeras, na equipe técnica de produção de cinema e televisão. Judith Malina, a vovó Adams. Na estreia do filme, tinha 64 anos. Ela veio a falecer aos 88 anos de idade, em 2015. A Judith foi uma atriz de teatro e cinema, poeta, diretora, diarista alemã. Ela emigrou com sua família a Nova Iorque em 1929, para fugir do antissemitismo alemão. Ela teve uma carreira extensa para o cinema e para a televisão, e um dos seus últimos trabalhos foi para Acima, Abaixo, de 2013. Carell Sturken, o Lurch, o mordomo da família Adams. Em 1991, ele tinha 43 anos. Hoje, o ator holandês de televisão, cinema e teatro tem 73. O Carell é muito conhecido pelo seu papel do gigante em Twin Peaks, o Mr. Home em Star Trek e o Lurch na família Adams. Uma curiosidade é que, devido à sua altura de 2 metros e 13, ele é chamado para diversos papéis, onde a grande altura possui papel relevante. Um dos trabalhos mais recentes que repercutiu foi para o filme Jogo Perigoso, de 2017. Antes de conhecer a última atriz dessa lista, não esquece de deixar nos comentários qual é o seu ator ou personagem favorito. Em 1991, tinha 11 anos. Hoje, a atriz e produtora norte-americana tem 41 anos de idade. Os seus papéis no cinema são variados, como a personagem Wednesday Adams, The Ice Storm, dramas como Monster, Desejo Assassino, comédias independentes como O Oposto do Sexo, para o qual ela recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz. Ela tem uma carreira extensa no cinema, e um dos trabalhos mais recentes foi para Matrix Resurrections, de 2021. Agora que você recebeu a sua dose diária de conhecimento, clique no vídeo e conheça o antes e depois de De Volta para o Futuro. Obrigado pela audiência, até mais, até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho